Ah, deu o cano de novo, o maior parlapatão, o maior parlapatão, hoje a gente ia cobrar de forma enfática a promessa de jantar com proteína animal e vinho, o que ele fez, deixou a mensagem dele gravada, como ele até gravado é bom, a gente vai ouvir, mas é vergonhoso que ele aprontou, hein? Fala aí, Milton. Boa tarde, Débora, boa tarde, o nosso Felipe Galvão Bueno, boa tarde, muito, muito sentido, até meio falso para Eduardo Aineg, porque o senhor não sabe nada de boxe, encontrei com o senhor outro dia no estacionamento, o senhor estava dizendo que o Eder Jofre foi mais ou menos, que foi um lutadorzinho qualquer, fique sabendo, senhor, que hoje ele faria 60 anos, ou melhor, hoje faz, hoje faz, há anos que ele tornou-se campeão mundial de boxe. A devista de ringue, ao contrário do senhor, a bíblia esportiva do boxe lá dos Estados Unidos, coloca dois, independente dos pesos, coloca dois, dois pugilistas em primeiro lugar, pela alta técnica, Cassius Marcelos Gley, ou Mohamed Ali, né, você escolhe, e Eder Jofre. E o Brasil não faz nada em relação à memória dele. O Guga já está sumindo, o Ayrton Senna daqui um pouco vai sumir também, o René Galpelé, é um país sem memória, ao contrário dos americanos. E agora em Connecticut, o Eder vai receber uma homenagem absurda, maravilhosa, espetacular, do mundo pugilístico dos Estados Unidos, o país mais importante em matéria de esporte também. Marcel Jofre, o filho dele, me contou, se você pergunta com todo respeito aí na rua, quem é o ovelha, todo mundo sabe, entendeu? A querida Gretchen, todo mundo sabe, agora pergunta quem é Eder Jofre, ninguém sabe, é um país sem memória, e a minha memória é extraordinária e mostra ao longo desses anos que eu acertei todos os resultados de futebol, eu nunca errei um. Então eu quero adiantar para o senhor, senhor Oineg, que não sabe nada de boxe e sempre perseguiu o Eder Jofre, que foi no São Paulo também um bom ponto esquerda, se é que você queria saber, que o São Paulo dele, teu, vai perder para o Grêmio. Vai ter uma briga também do Serginho Lapa chutando a cabeça do leão, vai ter um bafafá, vai ter um bafafá, um bololô danado, mas o Grêmio vai eliminar o São Paulo. Agora na outra final, meu querido América, outra semifinal, meu querido América, time mais querido do Brasil, lá do América do Rio, da Portuguesa e do Juventus. O Lisca Doido e o Ameriquinha, coitado, maravilhoso lá de Belo Horizonte, já esgotou o seu estoque de milagres, vai perder para o Palmeiras, que está com um monte de jogador com Covid, mas o Palmeiras está embalado. E vou dizer para você, time quando está embalado, é igual a mulher, é igualzinho a água morra abaixo, fogo morra acima e mulher bonita quando quer namorar. Ninguém segura. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau.